Com licença, eu não queria incomodar você Eu sou teu subconsciente, vim pra conversar, entender Espalha, 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 espalha Se tu não é vencido em casa, deixa o mundo não te acolher Passageiro, ninguém sabe o que cê passa Sou a intercessão, a encruzilhada do bem Tem sempre uma direção, pro filho que saiu do trem Sou a intercessão, aquele hábito do bem Um dia teu coração embarca no mesmo trem O teu porto seguro era cheio de armadilha Ainda bem que você percebeu Tu já apanhou de todo lado, acho que já deu Já deu Já deu Eu ia ter que desistir de viver Os nossos sonhos não esperam de te acontecer Sempre é raro, mas tá sempre nas bochetes Sou a intercessão, a encruzilhada do bem Tem sempre uma direção, pro filho que saiu do trem Sou a intervisão, aquele hábito do bem Um dia teu coração sente alguma coisa Sou a intercessão, a encruzilhada do bem Terapia, condicionado, banho quente, ter um pé de pato Tanto faz se te faz feliz O que importa mesmo é nunca desistir